5. A lua agora começava a subir para o alto do céu. Uma lua enorme e vermelha que deixava na negrura do mar um rastro sanguinolento. Antônio Vitor encolheu mais as pernas compridas, descansou o queixo sobre os joelhos. A toada da canção que o sertanejo cantava perto dele se perdia na imensidão do mar, enchia de saudade o coração de Antônio Vitor. Recordava as noites de lua de sua cidadezinha, noites em que candeeiros não eram acesos, nas quais ele ia com tantos outros rapazes e com tantas moças também pescar do alto da ponte banhada de luar. Eram noites de histórias e risadas, e pescaria era apenas um pretexto para aquelas conversas, aqueles apertos de mão quando a lua se escondia sob uma nuvem. Ivone estava sempre perto dele, era uma menina de 15 anos, mas já estava na fábrica, na fiação. E era o homem da família, sustentava a mãe doente, os quatro irmãos pequenos, desde que o pai abalara uma noite, ninguém sabia para onde. Abalar aqui, é claro, é fugir, né? Nunca mais dera notícia. Ivone caiu na fábrica, fazia para todas aquelas bocas. E as conversas na ponte eram sua única diversão. Descansava a cabeça de cabelos mulatos no ombro de Antônio e dava-lhe os lábios grossos todas as vezes que a lua se escondia. Ele plantava uma roça de milho com mais dois irmãos nas imediações da cidade. Mas deixava tão pouco e tantas eram as notícias de farto trabalho e farto pagamento nas terras do sul, onde o cacau dava um dinheirão, que ele um dia, igual ao pai de Ivone, igual a seu irmão mais velho, igual a milhares de outros, deixou a pequena cidade sergipana, embarcou em Aracaju. Dormiu duas noites numa pensão barata de beira do cais da Bahia e agora estava na terceira classe de um naviozinho com destino a Ilhéus. É um caboclo alto e magro, de músculos salientes e grandes mãos calosas. Tem vinte anos e seu coração está cheio de saudade. Uma sensação que antes ele não conhecera invade seu peito. Virada a grande lua cor de sangue, virada a melodia triste que o sertanejo canta, os homens e mulheres espalhados no tombadilho conversam sobre as esperanças dessas terras do sul. Eu me boto para Tabocas, diz um homem que já não é muito moço, de barba rala e cabelo encrespado. Diz que é um lugar de futuro, mas diz que também que é uma brabeza, que é um de matar gente que Deus me perdoe, falou um pequenino de voz rouca. Já ouvi contar essa conversa, mas não acredito nem um tiquinho. Se fala muito no mundo. Será o que Deus quiser. Agora era a voz de uma mulher que trazia a cabeça coberta com um chale. Eu vou é para Ferradas, anunciou um jovem. Tem um irmão por lá, tá bem. Tá com o coronel Horácio, um homem de dinheiro. Vou ficar com ele, já tem lugar pra mim trabalhar. Depois volto pra buscar Zilda. Tua noiva? Perguntou a mulher. Minha mulher tá com uma filhinha de dois anos, outro no bucho. Uma lindeza de menina. Tu não volta é nunca, falou um velho envolto numa capa. Uma capa. Tu não volta é nunca, que Ferradas é o cu do mundo. Tu sabe mesmo o que é que tu vai ser nas roças do coronel Horácio? Tu vai ser trabalhador ou tu vai ser jagunço? Homem que não mata não tem valia pro coronel. Tu não volta é nunca. E o velho cuspiu de com raiva. Antônio Vitor ouve as conversas, mas a música que vem de outro grupo, harmônica e violão, o arrasta novamente para a ponte de Estância, onde é belo o luar e a vida é tranquila. Ivone sempre lhe pedia que não viesse. A roça de milho bastaria para eles dois, para que essa ânsia de vir buscar dinheiro num lugar do qual contavam tanta coisa ruim? Nas noites de lua, quando as estrelas enchiam o céu, tantas e tão belas que ofuscavam a vista, os pés dentro da água do rio, ele planejava a vinda para essas terras de Ilhéus. Homens escreviam, homens que haviam ido antes e contavam que o dinheiro era fácil, que era fácil também conseguir um pedaço grande de terra e plantá-la com uma árvore que se chamava cacaueiro e que dava frutos cor de ouro, que valiam mais que o próprio ouro. A terra estava na frente dos que chegavam e não era ainda de ninguém. Seria de todo aquele que tivesse coragem de entrar mata dentro, fazer queimadas, plantar cacau, milho e mandioca, comer alguns anos farinha e caça até que o cacau começasse a frutificar. Então era a riqueza, dinheiro que um homem não podia gastar, casa na cidade, charutos, botinas, botinas rangideiras, que a história é que você vai comprar uma botina nova e ela fica rangendo. Isso é um símbolo de status. De quando em vez também chegava a notícia de que um morrera de um tiro ou da mordida de uma cobra, apunhalado no povoado ou baleado na tocaia. Mas que era a vida diante de tanta fartura? Na cidade de Antônio Vitor, a vida era pobre e sem possibilidades. Os homens viajavam quase todos, raros voltavam. Mas esses que voltavam, e voltavam sempre numa rápida visita, vinham irreconhecíveis após os anos de ausência. Porque vinham ricos, de anelões nos dedos, relógio de ouro, pérolas nas gravatas. E jogavam dinheiro fora, em presentes caros para os parentes, dádivas para as igrejas e para os santos padroeiros, em apadrinhamento das festas de fim de ano. Voltou rico. Era só o que se ouvia dizer na cidade. Cada homem daqueles que chegava e logo partia, porque não mais se acostumava com a pacatez daquela vida. Era mais um convite para Antônio Vitor. Só Ivone é que ainda o prendia ali. Os lábios dela, o calor dos seus seios, os rogos que ela fazia com a voz e com os olhos. Mas um dia rompeu com tudo aquilo e partiu. Ivone soluçara na ponte onde se havia despedido. Ele prometera, Enrico, num ano, venham lhe buscar. Agora, a lua de estância está sobre o navio, mas não tem aquela cor amarela com a qual cobria os namorados na ponte. Ela está vermelha, tinta de sangue. E um velho diz que ninguém volta dessas terras do cacau. Antônio Vitor sente uma sensação desconhecida. Será medo? Será saudade? Ele mesmo não sabe o que seja. Aquela lua recorda-lhe Ivone, de lábios suplicando que ele não parta, de olhos cheios de lágrimas na noite da despedida. Não havia lua naquela noite. Não havia ninguém sobre a ponte pescando. Estava escuro e o rio murmurava embaixo. Ela se encostou nele, seu corpo quente, seu rosto molhado de lágrimas. — Tu vai mesmo? — Ficou em silêncio, um longo minuto triste. — Tu vai e não volta mais. — Juro que volto? — Ela fez que não com a cabeça e se deitou na margem do rio e o chamou. Abriu o corpo para ele como uma flor se abre para o sol e deixou que ele a possuísse, sem dizer uma palavra, sem soltar um lamento. Quando ele terminou, os olhos ainda esbugalhados pelo imprevisto da oferta, ela baixou o vestido de chita, onde agora o sangue coloria novamente as flores já desbotadas. cobriu o rosto com a mão e disse com voz entrecortada. — Você não vai voltar mais. — Outro ia me pegar um dia qualquer. — É melhor ser mesmo com tu, assim tu fica sabendo quanto eu gosto de você. — Claro, ela ofereceu a ele a sua virgindade, né? — Juro que volta. — Tu não volta mais. E ele veio, apesar do gosto do corpo de Ivone o prender ali, de saber que deixara nela um filho. Dizia para si mesmo que ia fazer dinheiro para ela e para o filho, voltaria com um ano. A terra era fácil em Ilhéus. Plantaria uma roça de cacau, colheria os frutos, voltaria para Ivone pela criança. O pai dela não voltou. Ninguém sabia mesmo onde ele estava. Um velho está dizendo que ninguém volta dessas terras, nem mesmo os que têm mulher e dois filhos. Por que essa harmônica não para de tocar? Por que essa música é tão triste? Por que é vermelha como sangue essa lua sobre o mar? O que é que isso não é possível? Por que essa música é tão triste? Obrigado.